O exercício físico proporciona uma melhora na aptidão física do ser humano, contribuindo para a melhoria da saúde e elevando a qualidade de vida. Diminui o estresse e melhora na função cardiorrespiratória. Claro, sempre incluindo o exercício físico aos poucos na rotina, respeitando os limites do corpo. Quando o corpo pratica algum exercício físico, ele sofre algumas alterações fisiológicas e adaptações no sistema cardiovascular, como por exemplo, a pressão arterial. E isso vai depender de algumas características do exercício que você faz, como duração e intensidade da atividade. No ser humano, assim como em outros seres vivos, o sistema circulatório do sangue recebe o seu impulso do coração. A principal tarefa do coração é bombear o sangue para que ele chegue a todos os lugares do organismo, de forma que circule em cada tecido e em cada célula, carregando todo o oxigênio e todo o alimento que precisa. Então, o sistema cardiorrespiratório é um sistema formado por coração, vasos sanguíneos, sangue e até o próprio pulmão. O que acontece é que o coração funciona como uma bomba que pulsa todo o sangue pela rede de vasos que a gente tem espalhado pelo corpo. Então, a função do coração no sistema cardiorrespiratório é bombear o sangue. E dos vasos sanguíneos, as veias e as artérias, é de transportar todo esse sangue para as nossas células. A prática do exercício físico sem orientação de um profissional de educação física pode oferecer riscos à saúde. O indicado é procurar um profissional da área. O médico cardiologista também deve ser consultado para que sejam feitos exames clínicos, testes específicos para diagnóstico e aptidão física cardiorrespiratória. É ficar atento na hora do exercício e controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Dessa forma, a gente consegue ter um treino bastante seguro e eficiente para o praticante. Principalmente, os praticantes que estão iniciando ali, que ainda não têm um sistema cardiorrespiratório, não têm um pulmão que consiga captar bastante oxigênio, não têm um coração forte para bombear bastante sangue. Então, esses são os perigos, ficar atento à frequência cardíaca e à pressão arterial também. Uma intensidade alta vai ser mais perigosa que uma intensidade moderada ou leve. E uma das formas de medir esse estresse que está sendo causado no sistema cardiorrespiratório é por meio da frequência cardíaca. Monitorando o pulso ou monitorando também, é importante monitorar a pressão arterial. E quanto mais intenso for, por exemplo, no vídeo, a gente vai demonstrar a bike, a pessoa fazendo a pedalada. Dependendo da intensidade que ela estiver utilizando, se for uma intensidade muito alta para ela, que não está bem condicionada, tanto a frequência cardíaca pode aumentar demais, quanto a pressão arterial também, a pressão arterial sistólica, aumentar demais, sofrer um pico e essa pessoa vir a ter um mal súbito, passar mal. Então, esses são os perigos. Da mesma forma que é importante praticar exercícios físicos, é fundamental o acompanhamento médico e o cuidado especial com o coração.